Nós clamamos ao Senhor, venha nesse lugar Senhor, nós clamamos, perdidos estamos Precisamos do Teu perdão Nos arrependemos de nossos caminhos E voltamos pra Ti outra vez Senhor, nós clamamos, perdidos estamos Mude os nossos corações Nos arrependemos de nossos pecados E voltamos pra Ti outra vez Oh Deus, nós clamamos, misericórdia Oh Deus, nós clamamos, por Tua graça Oh Deus, nós clamamos, vem nos libertar Oh Deus, nós clamamos, outra vez Outra vez Senhor, nós clamamos, perdidos estamos Precisamos do Teu perdão Nos arrependemos de nossos caminhos E voltamos pra Ti outra vez Senhor, nós clamamos, perdidos estamos Mude os nossos corações Nos arrependemos de nossos pecados E voltamos pra Ti outra vez Oh Deus, nós clamamos, misericórdia Oh Deus, nós clamamos, por Tua graça 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 Oh, Deus, nós clamamos misericórdia Oh, Deus, nós clamamos por Tua graça Oh, Deus, nós clamamos venha nos libertar Oh, Deus, nós clamamos outra vez Outra vez Outra vez Eu quero que você levante as suas mãos e declare ele sim Oh, Deus, nós clamamos misericórdia Oh, Deus, nós clamamos por Tua graça Oh, Deus, nós clamamos venha nos libertar Oh, Deus, nós clamamos outra vez Outra vez Avivamento é tempo de arrependimento, queridos Avivamento é tempo de arrependimento Arrependimento De você não estar vivendo a vida que Deus quer pra você Eu quero desafiar você essa noite A bater a mão no teu peito e falar Senhor, tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Filho de Davi Filho de Davi Tem misericórdia de mim Filho de Davi Filho de Davi Tem misericórdia de mim Filho de Davi Filho de Davi Tem misericórdia de mim Filho de Davi Filho de Davi Filho de Davi E com ela vem o novo de Deus Derrama sobre nós a chuva, Senhor Derrama sobre nós a chuva, Senhor Abundantemente, sem cessar Teu povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva Deixa a tua glória encher este lugar Deixa o céu descer sobre nós O som da chuva, da chuva, da chuva, da chuva, da chuva E com ela vem o novo de Deus Derrama sobre nós a chuva, Senhor Derrama sobre nós a chuva, Senhor Abundantemente, sem cessar Teu povo espera o derramar da chuva Na chuva, na chuva, na chuva Chuva de poder, chuva de unção Chuva de bênção, chuva de louvor Chuva de cura, chuva de glória Chuva de vitória Chuva de poder, chuva de unção Chuva de bênção, chuva de louvor Chuva de cura, chuva de glória Chuva de vitória Derrama, Senhor A Tua chuva Derrama sobre nós A chuva A chuva Derrama sobre nós A chuva, Senhor 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 A chuva, Senhor E ao meu Jesus Minha vida logo se modificou Encontrei a paz Encontrei o amor E hoje já não tenho mais rancor Aprendi a amar o próximo também Perdoar aquele que me ofendeu Deus ama você Eu amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar A cantar Estarás Com Cristo meu Senhor Sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo Com Cristo para sempre viverei Viverás E você Que anda nesse mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Viveré Viveré Viverás Viverás Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre viverei, viverai E você, que anda neste mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Viveré, viverai E você, que anda neste mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Viveré, viverai Na, 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 na Não encontrou a solução Para os seus problemas resolver Se estás sempre abatido Não tem ninguém pra consolar Eu sei de alguém muito importante Que poderá te ajudar É Jesus o meu Senhor, dono do amor Que esta mãe você seja o que for Não existe outro alguém que seja assim Dando tanto amor pra dar A você e a mim Se o teu mundo é diferente Talvez descubra em tanto lugar É sempre triste o seu viver Só tens motivo pra chorar Se estás sempre abatido Não tem ninguém pra consolar Eu sei de alguém muito importante Que poderá te ajudar É Jesus o meu Senhor, dono do amor Dono do amor Tendo tanto amor pra dar A você e a mim A você e a mim O universo chora, o sol se apagou Ali estava morto o Salvador Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou Levou, levou Deus Pai o abandonou Censou seu respirar Em trevas se encontrou Oh Filho, a guerra começou A morte enfrentou Todo o poder das trevas Vencido foi A terra estremeceu O sepulcro se abriu Nada vencerá seu grande amor A morte onde estás O Rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado 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 é Ressuscitou 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 Ele venceu Ele venceu pra sempre adorado é Pra sempre adorado é Pra sempre adorado é Pra sempre adorado é Ressuscitou Ressuscitou Honra, poder, majestade Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Ressuscitou Cantamos Aleluia Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou Ressuscitou Leva-me a Tua glória Leva-me aos Teus rios, eu quero muito mais de Ti Leva-me aos cativos Me leva aos oprimidos Eu vou anunciar o Teu amor Eu vou anunciar o Teu perdão Eu quero ir mais de Ti